Boa noite, a polícia de Itanhaém investiga um suposto estupro e uma tentativa de homicídio contra uma mulher. Dois suspeitos estão presos, o repórter Renan Fiuza está na cidade e traz os detalhes. Boa noite, Renan. Como a polícia chegou a esses homens? Oi, Melissa, tudo bem? Boa noite a você, boa noite para o pessoal de casa. A polícia chegou até esses dois homens depois de ter ouvido uma série de testemunhas e também depois que obteve as imagens de monitoramento tanto da casa noturna como também da prefeitura e aí foi traçando todo o caminho por onde os três acabaram percorrendo. O que aconteceu foi o seguinte, no último dia 7, essa mulher que tem 37 anos saiu da casa noturna e começou a bater um papo com esses dois homens que estavam do lado de fora da casa noturna. Pouco depois eles saem andando pelo centro da cidade, passam pela igreja matriz e a última imagem que a polícia civil tem dos três juntos é eles chegando próximo aí a parte de trás do mosteiro, onde alguns moradores de rua inclusive dormem. Segundo as investigações, eles teriam ficado cerca de 46 minutos nesse local e ela teria sido estuprada exatamente nesse local, onde também funciona uma espécie de estacionamento. Uma outra imagem obtida pela polícia, esses dois homens já aparecem sozinhos, eles inclusive roubaram o celular da vítima e um dos homens acaba descartando o celular, jogando fora o celular da vítima num bueiro. Esses homens foram presos na semana passada no bairro Ivoti, os dois estavam dentro da mesma casa. Inclusive um deles acabou de deixar a cadeia, ele estava preso, ficou preso por roubo por um bom tempo e estava apenas três meses fora da cadeia. As investigações, é claro, continuam para saber se de fato essa mulher foi estuprada. A delegada com quem eu conversei hoje, que é responsável aqui pela DIG de Itanhaém, pediu aí para que fossem coletados materiais genéticos dos dois homens para confrontar com manchas de sangue que foram encontradas nas roupas da mulher. Foram também coletados materiais genéticos também dessa moça para confrontar esses dados. E aí sim a DIG conseguir de fato concluir todo esse quebra-cabeça, uma situação bastante preocupante. Enfim, essa mulher foi encontrada por pessoas que passavam pelo local, ela estava bastante machucada, o rosto apresentando diversos hematomas e também no corpo. Enfim, só que ela disse para a delegada aqui em depoimento, disse para a delegada, melhor dizendo, que não se lembra de muita coisa, que a única lembrança que ela tem é dela deixando a casa noturna e depois ela só se lembra de ter acordado no lugar que ela não conhecia, completamente machucada. Então, como eu disse, as investigações continuam para a polícia conseguir de fato montar todo esse quebra-cabeça e saber se a mulher foi ou não estuprada. Melissa? Obrigada pelas informações, Renan.